No princípio era o verbo E o verbo era Deus E a natureza já existia nos planos seus Desde a maior estrela, a mais singela flor Trazando leis, tudo ele fez Com seu amor O amor é tudo Feliz é quem ama Não há barreiras para conter sua chama O amor é bálsamo Na triste vida O amor é mais, também é paz O amor é vida O amor supera o ódio Através do seu poder Tudo ele sofre, tudo suporta e tudo crê Amai-nos Com seu amor Com seu amor Com seu amor O amor é mais, também é paz Com seu amor é bálsamo Com seu amor 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 Obrigado.